oi gente voltei vou fazer coxas de frango que fica uma delícia aqui eu deixei elas no de molho no vinagre tá já tá bem limpa vou reservar elas aqui vou usar seis colheres de sopa de maionese vou colocar aqui na maionese um limão tá suco de um limão vou colocar também uma colherzinha de chá de açafrão vou usar uma pitadinha de tempero baiano aqui eu vou usar um pouco de tempero caseiro que é de alho e cebola vou colocar mais um pouquinho aqui tá e vou usar também 3 colheres de sopa do molho inglês tá gente vou colocar aqui ó 3 colheres de sopa e vou misturar bem aqui o tempero misturei bem aqui agora vou colocar uma colher de chá de sal o sal vocês coloca a gosto tá gente se precisar vocês coloca mais um pouquinho tá eu acho que vou usar mais um pouquinho aqui colocar assim eu sempre falo que só vocês coloca a gosto fiz isso ó o tempero tá pronto fica delicioso frango assim eu vou pegar o tempero e vou jogar aqui em cima tá prontinho coloquei todo tempero agora eu vou misturar bem aqui com as mãos tá gente colocar bem aqui o tempero por debaixo do couro do frango também prontinho ó fiz isso aí vocês deixa o frango aqui nesse tempero por 30 minutinhos tá 30 30 minutinhos já é o suficiente daqui a pouquinho já volto prontinho agora eu vou pegar aqui uma forma e vou pegar as minhas coxas e vou organizar aqui tá gente as coxas do frango ó prontinho coloquei aqui ó todo tempero agora eu vou cobrir com papel alumínio agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutinhos tá gente depois de 20 minutos eu retiro papel alumínio e deixo o restante do tempo sem o papel para dourar e já volto já ficaram prontinhos olha só gente que delícia vou pegar um aqui vou colocar desse outro prato e vou abrir aqui para vocês verem a delícia que fica olha só bem molinho mesmo olha só como fica bem molinho gente muito saboroso ó hum gente fica delicioso muito saboroso tudo de bom mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo